Então, o que eu tava falando, né? Que o homem lá da... que eu levei o seu Antônio lá do meu computador, o celular dele não tem WhatsApp, gente. Ele trabalha com informática, mas não tem. Você tem que ou ir lá ou telefonar, né? Oiêê, bom dia! Hoje é o primeiro dia que depois da aplicação do meu derma roller ontem que eu fiz. Vou mostrar minha pele pra vocês. Tá um pouco brilhosa, assim, porque eu tô indo caminhar. Então, me juntei com bastante, como eu disse, filtro solar, né? Pra proteger, porque foi passada a agulha. Acabei de acordar, tô ainda com voz de sono, né? Mas eu vou fazer um caminho e fala hoje. Vou caminhar um pouquinho, não vou ficar falando o tempo todo, porque eu tô mais concentrada ali na minha caminhada mesmo. Mas alguns lugares que eu parar um pouquinho ali, eu mostro pra vocês e a gente vai conversando, tá bom? Então, bora lá dar uma caminhada, porque se movimentar é necessário, né? Porque eu acostumei, fica a parada aqui, engordei demais, ando cansada. Então, voltar pro meu ritmo mesmo aí tem que se esforçar, né? Então, bora lá, vou dar uma passada e depois vim aqui dar uma organizada na bagunça aqui. Vamos lá? Gente, tô aqui num lugar bem silencioso. Eu já vim andar aqui. Olha essa vista. Mas aí, até chegar aqui, eu não vim falando, porque eu tô mais focada no caminhar, sabe? Pra condicionar de novo o meu corpo. Porque, olha como eu tô ofegante. Tô muito sedentária desde que eu cheguei do Brasil. Aliás, eu comecei a ficar sedentária em Curitiba, sabe? E aí, fui acostumando, fui acostumando, já engordei bastante. Então, eu tô focando mais no meu recondicionamento físico. Pra poder ter fôlego pra caminhar mais, né? Pra voltar na minha vida normal, como era, né? Agora, eu tô indo ali no Parque das Merendas, que é uma vez eu já vi, já mostrei aqui, lindo também, aqui. Mas vou mostrar de novo. E a gente chegando lá, dá mais uma conversadinha, tá? Aí, estamos chegando aqui no Parque das Merendas. E aqui a capela, não lembro o nome do santo. Já vou falar pra vocês que santo que é. Olha que coisa mais gostosa do mundo, gente. Já vamos lá. Vamos só ver o nome do santo aqui, nessa capela. Ai, gente. Sem fôlego. Vamos ver, peraí. Não fala o nome ali, ó. José de Cláudio de Souza, Alfredo de Cláudio de Souza, José Dias, José Pacheco. Não fala o nome da capelinha. Ai, gente. Olha isso aqui. A outra vez eu subi por aqui, fui lá. Passei pela vaquinha. Vou deixar o card aqui, se você não assistiu o vídeo, tá? Tinha figo quando eu passei aqui nessas árvores aqui, ó. Gente, olha. Que visual. Meu Deus do céu. É muito bonito, né? Muito, muito, muito. Aqui tem uma escadinha que dá pra ver lá em cima, que eu não vou. Porque eu tô cansada. Olha, gente. Coretinho. Você vira aqui fazer umas fotos, hein? Ai, que maravilha. Ui. É, gente. O corpo, ele fala, né? Quando ele não tá bem. Ai, olha esse visual. Que coisa mais maravilhosa, né? Portugal todo, gente. Onde você vai, tem um cantinho bonito pra você admirar, pra você contemplar. Ó, isso aqui tudo é figo, gente. Esse eu não sei se era, mas... Esses daqui eu tinha visto quando eu vim da outra vez. Tava pinhadinho de figos. Que era a época de figo e agora acho que é a época de novo, porque eu comprei uns figos lá. No supermercado, ó. Vamos ver que é assim, ó. Olha. Será que são figuinhos esses? Dá pra ver? Se não é figo. Ah lá, o figuinho aqui. Esse daí não é figo. Acho que é assim. Olha que coisinha mais bonitinha do mundo. Esses bebezinhos. Olha. Ai, que paz. Que paz. Paz e... Segurança e tranquilidade. Ó, que coisinha mais linda. E o ventinho. A gente vai fazer o som de vento aí pra vocês. Será que lá é covilha? Acho que é covilhão lá, né? Preciso ir pra guarda. Guarda tem decathlon. Quero ver se eu vou lá na decathlon comprar um tênis pra melhorar a minha caminhada. Porque esse aqui é muito bonitinho e tal. Mas pra caminhar não dá, né? Falei isso pra vocês. Bom dia. Bom dia. Não tem ainda madurinho, né? Ó, já vieram. É. Vem caminhando com aquele senhor ali, ó. Chama-se o Elidio. O homem caminhou 11 quilômetros. Que já caminha desde jovem. E antes ele era ciclista. Diz que fazia quilômetros e quilômetros de bicicleta. Ó o ritmo dele. Aí ele tava falando pra mim realmente que eu tenho que comprar outro tênis. Porque esse tênis aqui não é ideal pra caminhada mesmo. Então, eu vou ver se eu vou, sabe onde? Ele falou que ele comprou dele lá na continente, na Sport Zone de Covilhã, lá no continente. Pode ser dar um pulo um dia em Covilhã e um dia em Guarda pra ver. Porque Guarda eu sei que tem a Decathlon, sabe? Agora, a Covilhã tem a Sport Zone. Eu vou pesquisar primeiro na internet. E depois eu vejo qual que é mais em conta pra eu ir buscar. Porque daí eu já vou e já compro, né? Não adianta eu ir também sem ser pra comprar, né? Aí eu já vou lá e já compro. Ele falou que o dele ele pagou 70 euros. Mas que com 50 euros eu encontro uns bons também. Até uns 50 euros eu compro. Eu falei, ah, é o máximo que eu vou pagar. Porque 70. Ele falou que ele tem um de 120 e que ele... 120 euros. Imagina que eu vou comprar um tempo de 120 euros. Mas nem que é uma garotosa. Como eu disse, ele tem um de 120 euros pra caminhar final de semana, sabe? Que ele usa assim mais pra passear e tal. Então ele deixa aquele guardado. E, como eu disse, como eu disse... Gente, eu preciso trazer uma garrafinha de água pendurada do lado também. Porque essa história de caminhar sem água, É só pra esses homens assim que já estão acostumados. Olha que ele deve ter uns 70 anos esse homem aí, viu? Não tem menos do que isso, não. O homem deu uma chinelada em mim. Que ele vem acelerado. Eu falei, pelo menos que eu quiser ir na frente, pode ir. Porque eu tô caminhando de boinha aqui. Porque senão... Olha, já tô com dor nas pernas. Mas também tênis errado, né, gente? Não adianta. O tênis tá errado mesmo. Tenho que comprar outro. Mas eu não vou deixar de fazer agora que eu me animei de novo, né? Deixar de fazer e... Porque eu não tenho tênis, né? Se bem que eu tenho aquele pretinho meu. Tá lá ainda guardado lá que eu ia pôr pra doação. Acho que até eu vou usar ele pra caminhar. Mas como ele tá gasto, eu tenho medo que ele escorregue, né? Nos pedergulhos. Mas bem que eu tô caminhando mais em asfalto mesmo, né? E aí não tem perigo de escorregar. Mas esse aqui realmente dá dor nas pernas. E não é bom, né, gente? Bom, vocês viram que a caminhada foi curta. Deu aqui uns... Eu tô marcando os passos aqui. Vou ver quantos passos já deu até agora. Ontem deu três quilômetros de caminhada, sabe? Vou dar uma olhadinha. Quantos que já tá dando hoje? Olha, hoje deu um pouquinho menos. Deu três mil passos, dois mil metros. Dois quilômetros. Mas, gente, ó. Se eu fizer dois, três quilômetros agora no começo, já tô feliz. Porque se eu começar a fazer muito também, como eu fazia antes, antes eu chegava a caminhar até seis, sete quilômetros no dia, né? Que me debandava lá pro meio do mato lá. Mas agora eu não tô muito mais preparada, né? Fisicamente. Porque mesmo no Nordeste, vocês lembram que eu caminhava bastante ofegante, né? Eu tava bastante ofegante no Nordeste também. Olha que coisa mais rica deste mundo. Então, gente, tem que ir devagar, né? Devagar com a dor que o santo é de barro. Se eu começo a querer fazer tudo de novo, como eu fazia antes, eu não... Eu desisto rapidinho, né, gente? Porque aí você chega cansada, demais, não quer fazer mais nada em casa. Aí agora também tô melhorando minha alimentação, né? Vamos ver se eu como coisas mais saudáveis. Cortei o vinho, deixei o vinho só. Olha, gente, o que é Portugal, ó. Não vai dar pra ver aqui que tem... Deixa eu ver se eu subo aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí. Ai. Olha que coisinha mais bonitinha do mundo. Eles deixam o pão na porta aqui, ó. Dá pra ver? Lá a vizinha de casa também tava o pãozinho dela na porta. A hora que eu acordei e abri a janela, o pãozinho dela pendurado na porta. Olha que coisinha mais rica. Se não é... Olha esse pé de figo ali mais, ó. Se não é uma riqueza morar num lugar assim, me lembra... Minha infância. Na infância eu acho que não tinha isso. É, na minha infância eu acho que tinha, assim, que a gente sentava com as cadeiras nas ruas. As criançadas ficavam brincando na rua. Hoje em dia não tem mais isso não nas grandes cidades, né? Agora aqui em Belmonte você sai, você vê essas coisinhas ainda aqui de vida simples, né? E que realmente é... Pra mim isso é qualidade de vida, gente. Sabe? Isso é uma qualidade de vida. O que que é isso? É de pêssego? É pêssego eu acho, olha. Ou não? O que que é? Não é pêssego não, é uma frutinha diferente. Não sei o que que é. Gente, jantei aqui um pouquinho pra tomar uma fresca e finalizar o vídeo com vocês. Porque, nossa, caminhar a gente caminha, mas é cada dor nas costas que a gente sinta depois. Olha, não sei quem que tava querendo... Deixa eu ver se eu estico aqui, pera um pouquinho. Não sei quem que tava querendo que eu mostrasse casas pra vender. Olha, aqui mesmo nessa pracinha que é bem central, tem uma casa pra vender ali. Quem vende é o seu Antônio Costa da Remax. Eu não tenho como cada casa saber o valor, né, gente? Porque eles não colocam o preço estampado na casa, né? Mas eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo aqui o link da Remax de Belmonte. Pra vocês verem aqui as casas que tem e os preços também, tá? Tem a WhatsApp, né? Eu acredito que tenha. Que o homem lá da... Que eu levei o seu Antônio lá do meu computador, o celular dele não tem WhatsApp, gente. Ele trabalha com informática, mas não tem. Você tem que ou ir lá ou telefonar, né? Ai, que delícia de praça, gente. Ai, mas faltou uma água aqui, viu? Ó, gente, mais uma casa pra vender aqui, bem grande, por sinal. Ali tem outra também que eu esqueci de mostrar. Aqui fica o Lar de Idosos, que é a Santa Casa de Misericórdia. Na Rua de Casa, um bom lugar. Agora, quanto é, já não me pergunte que eu não sei, né? Os preços. Chegando em casa, vai tomar uma água. Ui, água. Água, água. Olha, tá aberto. Acho que Dona Isabel tá aí. Bom, gente, cheguei aqui em casa, então. Agora, a mão na massa pra organizar, né? Louça ficou de ontem aqui. Saí sem arrumar a cama aqui. Larguei tudo desarrumado. Só tomei meu cafezinho, ó. Tomei um banho e fui. Agora, é hora de tomar outro banho e arrumar essa casinha aqui. Água é tudo, né, gente? Meu Deus do céu, pra mim, a água tem que ser gelada, hein? Ou pelo menos bem fresquinha. Hum. Mais de bom, né? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi um caminho e fala e sem muita fala, né? Porque estou focando mais na caminhada mesmo, mas pelo menos deu pra dar uma filmadinha, um passeiozinho comigo rapidinho, né? Eu deixo um grande abraço. Peço desculpas aí que o vídeo tá sendo editado, então, no celular ainda. Mas pra não deixar vocês aí sem vídeo esquecerem de mim, né? Pra vocês não se esquecerem de mim. Continuo fazendo os vídeos e editando aí de forma mais simplesinha no celular. Eu digo forma simples porque, na verdade, são os cortes que não ficam tão perfeitos, né? Porque, às vezes, eu erro. Eu quero cortar o que eu errei de tentar falar, né? Pra vocês. Então, é isso que eu digo que não fica tão bom, né? Mas o importante é que vocês estão tendo vida aí todos os dias e a gente tá sempre juntos, né? Bom, gente, eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeos amanhã, ainda aqui no canal. E vamos ver aí a hora que ficar pronto o meu notebook, porque, ai, realmente tô sentindo falta, gente. Mas pelo menos serviu pra eu tomar a decisão de voltar ativa de novo, né, gente? Bom, beijinho, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falei com a dona Isabel lá embaixo agora, ó. Ela vai me arrumar um móvel pra pôr aqui. Porque eu falei pra ela que eu fico com muita coisa aqui por cima, ó, tá vendo? E eu não tenho espaço pros locais. Porque como aqui eu coloquei o micro-ondas, essa mesa fica tudo muito lotada. Então, ela vai me arrumar mais um móvelzinho pra pôr aqui, ó. Ai, vai me facilitar bem a vida, vai ficar mais organizado, gente.